Me perdeu, me perdeu Você quem vacilou Não pulou que o garfo deu Oh, oh, perdeu, perdeu, perdeu Vejo que tem moral Aqui quem manda é eu E perdeu, perdeu Você quem vacilou Não pulou que o garfo deu Oh, oh, perdeu, perdeu, perdeu Vejo que tem moral Aqui quem manda é eu Andava só tentando Dizendo teu sonzão A melhor pancada Batendo no paredão Agora marcha ré E preste atenção Vejo que tem moral Em tocar no paredão Andava só tentando Dizendo teu sonzão A melhor pancada Batendo no paredão Agora marcha ré E preste atenção Vejo que tem moral Em tocar no paredão Oh, oh, perdeu Eu perdeu Você quem vacilou Não pulou que o garfo deu Oh, oh, perdeu, perdeu, perdeu Vejo que tem moral Aqui quem manda é eu E perdeu Eu perdeu Você quem vacilou Não pulou que o garfo deu Oh, oh, perdeu Perdeu, perdeu Vejo que tem moral Aqui quem manda é eu Viu Bora dançar, bora curtir Galera de Nova Redenção, Bahia Galera do Maranhão E é só forró do bolo, meu irmão Andava só tentando Dizendo teu sonzão A melhor pancada Batendo no paredão Agora marcha ré E preste atenção Vejo que tem moral Em tocar no paredão Andava só tentando Dizendo teu sonzão A melhor pancada Batendo no paredão Agora marcha ré E preste atenção Vejo que tem moral Em tocar no paredão Oh, oh, perdeu Perdeu Você quem vacilou Não pulou que o garfo deu Oh, oh, perdeu Perdeu, perdeu Vejo que tem moral Aqui quem manda é eu E perdeu Perdeu Você quem vacilou Não pulou que o garfo deu Oh, oh, perdeu Perdeu, perdeu Vejo que tem moral Aqui quem manda é eu Viu E é só no swingado Oh, oh, oh E porrozão Eu Slido terra nessa Aqui quem manda é eu E morla Antes eu escolhi Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto